E vocês têm uma ideia de treinar os instrutores, os encarregados, né? Porque eu acho que a congregação, sendo desse tamanho que é, eu acho que teria muitas possibilidades, né, de pegar profissionais, vamos pegar um cara aqui de, pô, esse cara ele é muito bom pra ensinar trompa, vamos pegar esse cara, vamos treinar os instrutores de trompa, vamos pegar as pessoas que, né, os irmãos que tocam trompa, vamos fazer um masterclass, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Tem essa ideia de fazer isso? Sim, sim. Em 2014 foi criado um dispositivo dentro da organização musical da congregação chamado RT, Reuniões Técnicas, por categoria de instrumentos. O que é isso? Masterclass. Então iniciou-se com o masterclass, nós mesmos chamamos. Isso é oficial da congregação, então? Mas não acontece em todos os lugares, né? É um dispositivo que tá lá, a disposição de quem fizer uso. Então, tá escrito que deverá, essa reunião técnica é um masterclass, e deverá ser ministrada por um irmão especialista, um irmão com formação. Então, uma RT de trompetes, ou de metais agudos, aí a gente chama um irmão que ministra aquilo de conhecimento, um irmão especialista, que é um irmão que vive profissionalmente, tem formação pra aquilo. Aí ele vem pra dar as particularidades, vai falar da embocadura, vai falar da emissão de som e tal, 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 né? Cordas, a mesma coisa. Então já existe uma... Isso aí é oficial mesmo? Isso é oficial, desde 2014. Eu pensei que acontecia só em alguns lugares, porque eu não vejo... Não, isso é um dispositivo oficial, dentro da organização da congregação, na parte da música. Então, aberto a todas as regiões. Agora, você como encarregado regional, você tá vendo a necessidade, chama os irmãos e diz, vamos fazer uma RT, uma reunião técnica, que tá escrito aqui, e promovem. Então, é feito assim, tudo num pleno entendimento, em aprovação do Ministério Local. Então, tudo dentro daquela... da nossa cultura, conforme mencionei. Então, tudo dentro do Ministério Local.